hoje 29 de maio o primeiro dia da turminha aqui na grama hora do berçário ali a tábua, tamanho deles a vovó guia, vem, vem vem, vem, vem todo mundo vem, vem, vem eita, que delícia vem, bebezona ô meu Deus ó coixinha, ó lindinha, vovó ih, de malinha, vi de malinha vem, vem, vem corre, corre, corre vovó vai correr também vem, vem, vem Bébudeu, 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 bébudeu... Dito, 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 vim vamo vamo... Vem, vamo... Bebês Vem, bebês Coisinhas lindas, meu Deus do céu Bom dia Oh, vovó Ei, bebê, bebê Ei, menina linda Oh, vovó Quer que vovó sente? Vovó vai sentar Oh, meu Deus Bebês e malia Quanta focura Oh, meu Deus do céu Vamos correr de novo? Vamos correr de novo? Vamos correr de novo? Vamos correr de novo De novo, corrida, corrida Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 na vovó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos, 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 vamos. Tá bom.